Olá, TV Campos Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre trânsito, assunto que preocupa todo o Estado e que algumas medidas precisam ser tomadas e várias conferências vão ser realizadas no Estado através do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito. Para falar sobre isso estão aqui comigo o Tenente-Coronel Ordelice Saavedra Gomes e também o assessor do gabinete do vice-governador Bonifácio de Brobio. Obrigado por terem vindo. Como é que vai ser essa questão das conferências, o que vocês estão fazendo e a ligação que vocês têm também com as regiões? Como é que vai ser feito isso? Tenente-Coronel Ordelice, obrigado por terem vindo. Obrigado, Geralão. Nosso cumprimento aos amigos que nos assistem pela TV Campos Entrevista. Nós vamos realizar ao longo desse ano, de 2013, 28 conferências regionais sobre segurança no trânsito. E para que nós tivéssemos uma organização territorial, nós optamos e trabalhamos junto ao Foro dos Coredes para que essa divisão fosse exatamente através dos 28 Coredes. Então, ao longo do mês de maio já começamos a fazer reuniões preparatórias com os Coredes, com os comuns, com a comunidade como um todo. E agora, nesta semana, nós começamos já a realizar as conferências. Realizamos a primeira conferência regional na noite de terça-feira, dia 11, na cidade de Camacuã, pegando o Corede Centro-Sul. E realizamos, na noite do dia 13, aqui próximo em São Cepé, a conferência que envolve a questão do Corede Jacuí Centro. Estamos acaminhados até o dia 12 de novembro, quando realizaremos a 28ª conferência regional, preparando, nos dando todo o suporte para que, no dia 5 de dezembro de 2013, possamos realizar, lá na Assembleia Legislativa do Estado, a nossa segunda conferência estadual de políticas sobre segurança no trânsito. Já tem algum prognóstico sobre como é que está a situação no trânsito? Porque a gente já tem alguma noção, né? Vocês trabalham com esse prognóstico? Como é que vocês vão trabalhar com isso aí? Sem dúvida. A grande preocupação é, e nós estamos caminhando no sentido de atingirmos a meta proposta pela ONU. A ONU propôs que o mundo todo faça um grande esforço, de 2011, 2020, objetivando reduzir em 50% o número de óbitos. Na verdade, a ONU propôs por motivação da OMS. OMS, porque ao final, né, nós temos que a questão de trânsito é uma questão de saúde pública. Quando nós temos 1 milhão e 300 mil óbitos no mundo, quando nós temos no Brasil, né, reconhecidamente ali cerca de 43 mil óbitos, mas o DPVAT pagando cerca de 60 mil seguros. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos nos últimos três anos, né, para eu citar de cabeça, senão eu vou me esquecer, né, em 2010, 2.167 óbitos, em 2011, 2.045, em 2012, 2.091 óbitos no trânsito. Nós não conseguimos descer da camada dos 2.000 óbitos. E a maior causa mortes violenta no Estado é a questão da morte no trânsito. Então, este ano, pelo que nos indica o primeiro quadrimestre, quando morreram 619 pessoas, isso significa dizer que morreram 40 menos que o primeiro quadrimestre do ano passado, 70 menos que 2011 e 142 óbitos a menos que 2010. A tendência, a linha, está decrescente na ordem de 6%. Se nós conseguimos manter esse número, esse percentual alto de 6% em relação ao ano passado, nós vamos, pela primeira vez, reduzir, diminuir de 2.000 óbitos no trânsito. É um grande esforço que nós fazemos, essa grande mobilização é para chamar a atenção da sociedade, mobilizar, trabalharmos essa questão e precisamos do auxílio de todos, da sociedade especialmente, para que nós possamos reduzir esse número, baixar 2.000 e ir cada vez baixando mais para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz no trânsito. Nós não podemos, e hoje, infelizmente, nós tratamos como uma rotina, como uma situação normal, a morte no trânsito. Todo dia nós enterramos 6 gaúchos no trânsito e nós achamos normal e não podemos achar isso normal. De jeito nenhum. Bonifácio, como é que o governo vê essa questão, o suporte que o governo dá para que esses números sejam os mais positivos possíveis? Agora, Jair, e telespectadores, o governo está tão preocupado que, inclusive, o vice-governador é o coordenador do comitê. Foi para dentro do núcleo central do governo, porque segurança no trânsito para o governo do Estado, o governador Otácio Genro, que sempre se preocupou muito com essa questão, foi ministro da Justiça, é prioridade. Então, como a gente vai trabalhar? Porque é muito fácil a gente discursar, fazer movimentos, mas, na realidade, o que tem de concreto? Tem de concreto um comitê que visa congregar toda a sociedade. O governo do Estado, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos federais, a Polícia Rodoviária, a DEMIT, a NTT. E, acima de tudo, que, no meu ponto de vista, enquanto cidadão, a sociedade se viu organizada. E, fundamentalmente, nós que estamos aqui no estúdio de uma instituição de ensino superior, a academia é fundamental nesse processo. E, evidentemente, Santa Maria, que é a universidade, foi pioneira, foi mais ágil, foi mais rápida, tem um trânsito mais livre e conseguiu chegar primeiro. E é, hoje, fundamental dentro do nosso comitê, trazendo toda essa expertise, todo esse conhecimento produzido aqui na universidade. E, acima de tudo, mais do que produzir, aplicar esse conhecimento. Esse conhecimento que é aplicado em prol da sociedade, em prol da vida. Então, quando o governo decidiu, numa postura política, porque, muitas vezes, se cobra dos governos a falta da vontade política, não. Esse governo tem vontade política, tanto quanto que está o vice-governador coordenando todo esse processo, juntamente com o presidente Detran, que é o coordenador adjunto, e trouxe o que tinha de melhor, quem sabe, no estado do Rio Grande do Sul, nessa área, que é o coronel Ordeli, que hoje é considerado nacionalmente como uma das maiores autoridades. Trouxe não só a questão prática, enquanto agente de trânsito trabalhando como oficial do batalhão rodoviário, como professor universitário, como escritor de livros. Quer dizer, conseguimos ter um três em um, que é o coronel Ordeli. E esse trabalho que a gente vem sendo desenvolvido, ele não tem razão de ser se a sociedade não estiver engajada. Se a sociedade não entender que problema de trânsito, segurança de trânsito, é um problema de todos nós, e não apenas de governos, eu acho que nós vamos conseguir esse objetivo. E no momento que a gente chama a comunidade regional, através dos conselhos regionais de desenvolvimento, que tem já um histórico muito grande, e nós tivemos aqui na própria universidade, uma pessoa que a mim muito me comove no sentido de lembrar o professor Schneider, um grande amigo, uma pessoa fantástica, que se doava muito pela questão do desenvolvimento regional. Essa expertise que o conselho regional tem de mobilizar toda a sociedade, nós vamos buscar nessa parceria que é fundamental, que a gente consiga mobilizar a sociedade regional, através dessa conferência, onde a gente vai trazer o que o governo já fez, trabalhar um pouquinho da questão do comportamento, mas acima de tudo, ao escutar, ouvir, o que a sociedade pode nos ajudar, no sentido de forma conjunta, parar com essa chaga, que é essas mortes no trânsito, que não é um problema só do Rio Grande do Sul. Até nós estamos bastante avançados em relação ao restante do país. É o único estado que tem um comitê estadual de mobilização de segurança no trânsito. Já temos tido consultas de outros estados para saber como é que funciona aqui, porque eles também querem colocar em prática nos seus estados. Então, eu vejo fundamentalmente a participação da sociedade e a participação da academia nesse processo. É um processo contínuo e continuado. Ele não começa agora, não termina amanhã. É um processo. E eu sempre coloco também, a gente não educa para o trânsito, nós educamos para a vida. Aquele filho, aquela pessoa que tem uma boa educação na sua casa, que tem uma boa educação nas escolas, com certeza ele vai reproduzir isso no trânsito. Então, é fundamental a participação de toda a sociedade e, em particular, da academia, e uma academia do nível da Universidade Federal de Santa Maria. Isto é fantástico. É primordial que tenha essa participação. Não precisa comparar os números, hein? E também, quando você fala em academia, lembrando também que o Brasil tem um déficit de engenheiros impressionante. Chega a mais de 70 mil engenheiros que precisa. E eu acho que isso inclui também engenheiro de trânsito nesse caso, né? Olha, até isso, o nosso doutor nessa área, o coronel Deli, teria mais condição de colocar em relação a isso. Mas, evidentemente, nós estamos passando por um ciclo virtuoso da economia. Não é apenas na engenharia. Em todas as áreas, eu sou administrador de empresas. É importante ter engenheiro? É importante. Mas também é importante ter gestor, né? Então, nós também, da administração, temos também essa carência hoje de profissionais. Mas eu acho que, especificamente nessa área, o coronel poderia dar a sua posição, que é muito mais avalizada do que a minha. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte. Nós também temos outros convidados para conversar sobre o comitê estadual. Pegar a opinião também do engenheiro, falando isso, né? Com certeza. Vamos pegar a opinião do engenheiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a falar sobre esse problema importante, que é a questão da segurança do trânsito. Um minutinho e já estamos de volta. Tchau, tchau. 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 E eu acho que a gente sabe já, digamos, de que a importância e a influência de algumas áreas na questão de trânsito, como se fala. Na questão de educação, de engenharia e de fiscalização. Os americanos estudam isso há mais tempo, dos três E's lá, né, Coronel? Exatamente. Enforcement, education, engineering. O que que... Na verdade, como bem lembrou antes... O Bonifácio. O Bonifácio. Nós temos que nos preparar para a vida, né? Nós temos que nos preparar para a vida, não só para a educação de trânsito. Então, a gente, digamos, nem se tenta disciplinarmente alterar isso. Mas as questões de educação, eu quero louvar aqui, fazer uma referência muito elogiosa ao governo do Estado, ao coronel Ordelir, ao Bonifácio e todo o Comitê de Segurança, que se empenham, né, em fazer essa transmissão de conhecimentos, essa, digamos, essa tentativa de sensibilização do Estado como um todo e das regiões em particular, por isso, as conferências regionais, para mostrar que a gente vive esse grave problema de trânsito, né, um problema de circulação, de acidente. Nós não podemos conviver com isso. Nós somos uma sociedade dita civilizada. Vivemos no século XXI e ainda matamos barbaramente no trânsito. Isso não pode mais acontecer. Então, para que a gente consiga tratar isso mais sistematicamente, a gente se usa dos levantamentos, dos dados, de tecnologias, de metodologias, né. Então, essa questão de educação é uma questão de informação, de mudança comportamental que está sendo feita pelo Comitê. A questão de engenharia é uma questão que nós temos muito a ver com a questão de uso e ocupação do solo, do sistema de atividades. E eu chamei a atenção, como se fala aqui há pouco, da questão. A demografia levantada de Santa Maria, diferentemente do Brasil como um todo, que o Brasil tem uma estrutura demográfica muito jovem ainda, de baixa idade, e o Rio Grande do Sul já é semelhante aos estados europeus, um pouco mais velho. A demografia de Santa Maria, pela sua característica peculiar de acesso à informação, de escolas, de universidades, de serviços e coisa e tal, é preponderantemente de 14 a 19 anos. E depois dos 19 aos 49, 50 anos, ou seja, é uma pressão imensa por circulação, por atividades e, bem lembrou, por festas. Então, nós temos que tratar disso, nós temos que entrar nessa questão, nós temos que ter, digamos, essa comunicação com o jovem, com a sociedade, de dizer o seguinte, não mate, não morra, viva e viva feliz e contribua para que todos vivam mais e melhor. O que tem o trânsito brasileiro, cara? O que você falou é a Europa. A gente vai na Europa, chega lá, tem pistas livres, a velocidade, você vai. O cara chega lá, ali na Torre do Triunfo em Paris, 12 ruas desembocantes sem problema de trânsito. O Brasil, Santa Maria, toda hora dá posicionamento. O que que muda, hein? E é uma coisa que irrita também, para quem sabe, aquela estrada da Europa foi feita por brasileiras e as nossas estradas não duram. Às vezes duram com aquela diferença de temperatura, eu, por exemplo, peguei de 20 graus negativo a dois positivos, que no verão vai 40 graus. E as estradas perduram. Perduram. Nós temos capacidade tecnológica, nós temos capacitação técnica, nós sabemos construir, somos os melhores construtores de estrada, só que daí tem a questão seguinte, a qualificação das vias, como você bem lembrou, a capacidade viária. No Brasil as coisas, ou seja, mudou talvez em uma, duas gerações, nós tivemos posse do carro, a circulação. Santa Maria cresceu de 2005 para recentemente, cresceu, quase que dobrou a frota de veículos. Então, são mudanças significativas e que daí a estrutura não acompanha isso, a estrutura viária para acompanhamento da circulação não acompanha isso. Isso é um problema. O outro problema é de que a gente não sabia andar de carro e a gente aprendeu a andar de carro e precisar de carro para fazer tudo na vida. De sair de casa e chegar ao destino final do carro, que é muito bom, confortável, leva a uma situação, só que é insustentável. E se todo mundo for para a rua e se todos souberem dirigir, conduzir e tiverem respeito e adequação, dificilmente nós teremos muitos problemas. Mas isso também não é verdade. Nós temos aquela outra questão que eu estava falando das três questões, de educação, de engenharia, do enforcement, ou seja, da fiscalização e da base legal, eu acho que nisso que depende um grande esforço e nisso eu quero ouvir muito o Coronel Ordelí nessa questão. Eu quero ver porque, eu estou impressionado aqui, eu tenho que mostrar para vocês, esse aqui é o código de trânsito brasileiro comentado feito pelo Coronel Ordelí. Olha a grossura da coisa. Eu estava de são, de bolso, né? De são autorizados, eu estou brincando de botar no bolso. Estudou tudo isso aqui, Ordelí, poxa, é pensado também mesmo, isso aqui dá para usar como arma. Isso aí é fruto de 12 anos de policiamento rodoviário, né, do curso de Direito na nossa irmã aqui, a Universidade de Santa Cruz do Sul, onde me formei em Direito, 12 anos de policiamento rodoviário e algum período de aula, né, para a formação de instrutores do DETRAN. E certo momento na minha vida funcional fui provocado por um superior, um comandante meu, de Gordelí, por que tu dá bastante aula, dá bastante palestra, por que tu não faz o teu livro? E aí a gente aceitou o desafio, né, e passamos um bom período de tempo utilizando um período de lazer que seria, né, para escrever, para estudar e restou nesse livro e para a nossa felicidade ele teve uma boa aceitabilidade no nosso estado, no nosso país, né, e a editora Juruala de Curitiba foi a nossa parceira para a gente levar esse efeito adiante, para esse efeito adiante. E estamos aí agora, 24 de maio, foi lançado aí a oitava edição, está aqui tendo a gentileza no prefácio do nosso vice-governador Beto Gril, que também é o grande coordenador do nosso Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito e que eu quero deixar para a universidade, mas quero deixar aqui a posse dele, né, a guarda, fica com o meu amigo, o professor Dr. Félix. Ah, ele vai usar bem, ele vai usar bem. Ele é engenheiro, mas ele gosta de ler também a parte da legislação, de estudar essa parte toda, certamente estará em boas mãos dentro da nossa universidade aqui, né, e eu vou passar para o Dr. Félix aqui, ó. Muito obrigado, obrigado. Para que faça o bom uso dele. Mas eu, essa questão do trânsito aqui da engenharia e dando um pequeno pitaco na parte da engenharia, não, só dos reflexos, na quarta de tardezinha, 18h30, mais ou menos, nós passávamos por aqui para irmos a São Cepé e eis que nós ficamos aqui para atravessar Santo Marinho, que levamos uma hora aqui, o troço, realmente eu me lembrei, né, de Porto Alegre, Canoas, ali a Bela 116 e parece que estamos na 116. A coisa realmente, ela ficou bem complicada, né, eu não tinha tido, não havia tido essa oportunidade e pretendo não ter mais tão cedo também a oportunidade essa, né. Eu vou procurar evitar esses horários, né, hoje pela manhã a gente veio bem tranquilo, né, então são questões realmente, um aumento do número de veículos na ordem 8,2% ao ano, né, então a gente pega aí 7, 8 anos aí, em 10 anos com certeza duplicou, né, e o crescimento populacional na ordem 0,4, então realmente é muito veículo trafegando, né, e quando coloca-se muito veículos, a questão da estrutura aviária, a questão da mobilidade, certamente ela é um fator preponderante, preocupante e os gestores têm que estar muito atentos a isso, porque a tendência é que o volume de veículos cada vez amente mais, ou se não, se nós não tivermos uma outra, uma mobilidade bem estudada, bem planejada, bem executada e outras opções de transporte, né, as cidades maiores vão parar. Não, nós temos até a promessa de duplicação, pode voltar para Santa Maria, né. É. Pode convidar para voltar a Santa Maria. Em outro momento, né, não, Santa Maria retornaremos, eu digo não nesse horário, né. Sim. Eu vou pegar horários, como a 116, como a gente pega a rede, geralmente, mas evitamos o horário de pico. Vamos fazer o seguinte, eu gosto de ver a coisa positiva, o que tem de positivo no trânsito, o que tem de negativo, fazer esse contraponto, porque alguma coisa deve ter positivo, não fazer tudo negativo, né. Não, sem dúvida, nós estamos aí com essa questão do comitê, de trazendo a sociedade para junto com o governo, nós temos investimentos interessantes na questão da área de saúde, melhorias na área de saúde, até Santa Maria, eu acho que vai ter também hospital nessa área, se não começou, certamente é um objetivo que está em andamento, né. As questões de educação, a nossa escola pública de trânsito está com grande trabalho, a gente precisa, um esforço maior da Secretaria de Educação, nós estamos lá trabalhando essa questão com o secretário, né. As questões de fiscalização, com aquisição de viaturas, equipamentos, agora, até o final do mês de junho, nós teremos o início de um processo licitatório para fiscalização eletrônica, um pouco mais efetivo, a criação dos grupos de trânsito na Brigada Militar, em cada um dos 16 comandos regionais, o DETRAN adquirindo viaturas para esses 16 comandos, para esses 16 grupos e dois etilômetros para cada um deles, né. Então, esse grande esforço está sendo feito, né. E, especialmente, né, este trabalho das 28 conferências, de irmos à sociedade, buscarmos a parceria da sociedade, isto independente de investimentos maiores, claro que a gente sabe que nós temos débitos, a União, o Estado, os municípios têm débito para conosco e para a sociedade como um todo. Nós não conseguimos investir aquilo que é necessário em termos de mobilidade, em termos de rodovias, né. Eu tive a oportunidade de dirigir com países europeus também, e por que que não mora em... Todo mundo vai para lá e todo mundo vem para cá, quer dizer, não tem... Se o camarada der uma errada, ele vai errar, mas não precisa morrer. E aqui, não. Quando nós erramos, a gente paga com a vida. Porque o carro não tem toda a segurança que precisa e a rodovia, muito menos. Quer dizer, se eu errar aqui, tem um caminhão que vai vir do outro lado. Coronel, fazer o seguinte, então, quando terminar essas 28 conferências, o senhor está convidado para voltar aqui e fazer todas as conclusões. Muito obrigado. E ver a possibilidade também da gente ter a tanta segurança como tem em outros países, como o caso da Europa. Obrigado por ter vindo, obrigado, Félix. Félix foi que intermediou esse encontro aqui na TV Campos. E realmente é um assunto que não se esgota. Tem muita coisa a falar ainda, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. 5 de dezembro será a conferência estadual em Porto Alegre. Isso. E a data aqui? A data aqui, 5 de setembro, será aqui na região central. Coréia do Centro. Coréia do Centro. Muito obrigado. Ficam as datas, então. Setembro e dezembro. Bom, o programa TV Campos Entrevista fica por aqui. Nós não temos tanta oportunidade. Vocês podem conferir este programa nos horários alternativos, né? Ou então também no YouTube. Obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma